Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui e hoje a gente vai falar sobre os três pilares para você começar a vender na internet. Vem comigo, vamos lá! Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que acontecem aqui no nosso canal, tá bom? Bom, vamos lá falar sobre os três pilares fundamentais para a gente começar a vender na internet. E você precisa ter essas informações, cara, porque se você começar sem esses três pilares, você vai gastar muito dinheiro e você vai demorar muito para ter resultado, tá? Então não é isso que eu quero, não é isso que ninguém quer. E dessa forma, hoje eu vou apresentar para vocês esses três fundamentos aí para a gente ganhar tempo no nosso negócio, tá bom? Vamos lá! O primeiro é você entender a persona. Vamos anotar aí, personas. O que é persona? A persona é o seu cliente. E como você vai identificar essa persona, você precisa saber realmente quem é o seu cliente. Para que eu preciso conhecer o meu cliente? Porque dessas informações referentes às dores do seu cliente, que você vai conseguir trabalhar os outros fundamentos para resolver a dor através do seu produto. As pessoas não acordam no dia normal, levantam da sua cama e falam assim, ah, hoje eu vou comprar o seu produto. Não, de maneira alguma, cara. Então para isso você precisa entender qual realmente é a dor do seu cliente para que o seu produto possa trazer a solução para essa dor. E para isso você precisa conhecer esse primeiro pilar, que é a persona. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar é a copy. Você precisa entender sobre copyright. O que é copyright? Copyright é o texto que vai persuadir o seu cliente, vai conectar a dor do seu cliente com o produto. E a partir desse momento que você consegue conectar o seu texto, a sua copy, que vai persuadir o seu cliente, você já consegue ter um bom avanço aí para uma possível conversão do seu produto, ok? Então entenda que a copy, ela faz parte desse processo. A copy, ela faz parte do processo de compra. Então entenda de copy se é um pilar fundamental. Eu demorei para entender isso. A partir do momento que eu me conscientizei que a copy, ela faz parte do processo da compra. Ela faz parte do processo de induzir o cliente para a compra. Para entender que ele realmente tem essa dor. Porque existe cliente que ele nem sabe que ele precisa do seu produto. E a copy, ela vem para entrar dentro da mente do cliente. Para fazer com que ele realmente entenda que existe aquele problema na vida dele. E com isso, o seu produto, ele vem para trazer a solução. Então por isso que é muito importante você entender sobre Copyright. E agora a gente vai para o terceiro e último pilar importante para ter sucesso nas suas vendas online. Que é entender de tráfego. Você precisa entender de tráfego. Seja ele tráfego orgânico e tráfego pago. O que é tráfego, galera? O que é tráfego? Tráfego são as visitas das pessoas para um determinado local onde você quer realizar a sua venda. Entendeu? Não adianta nada você ter um site super bacana. Se você... Super bacana, com bastante texto, usando as teclas de Copyright. Entendendo as dores do cliente. Sendo que você não tem a visita na sua página. Você precisa ter visita na sua página. E de que forma eu tenho visita na sua página? Existem duas maneiras, como eu acabei de repetir para vocês. Existe a forma orgânica e a forma paga. Eu vou falar um pouquinho sobre forma orgânica. E também vou falar um pouquinho sobre forma paga. Tráfego pago. Vamos começar pela forma orgânica. Como eu posso trazer pessoas, tráfego no meu site de forma orgânica, sem que eu invista dinheiro? Você precisa construir uma audiência. E como eu consigo construir uma audiência? Entregando muito conteúdo de valor. Para isso, você vai usar algumas técnicas. As técnicas da Copyright. Entender realmente quem é a sua persona. A partir desse momento, você tem muitas dores desses clientes. Então, você vai criar muito conteúdo na internet, utilizando as redes sociais, para criar conteúdo de valor para essa pessoa. Você precisa gerar valor. Você precisa ter autoridade dentro da internet. Falando sobre assuntos que o seu produto resolve. Você cria autoridade na internet. Seja em todos os canais, por exemplo, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, enfim. Em todas as redes sociais, você precisa estar presente. Criando conteúdo de valor constantemente. Tendo constância. Já falei sobre constância aqui, galera. E volto a falar de novo. Tendo muita constância. Que a constância é a parte fundamental para esse processo. Quanto mais você ter constância, mais as redes sociais vão entender, os seus algoritmos vão entender que você está ali. Não para brincadeira, não para postar qualquer coisa, mas sim para fazer um trabalho. E isso vai fazer com que você tenha relevância dentro das redes sociais. Então, tenha constância nos conteúdos. Poste pelo menos três vezes ao dia. E muito conteúdo de valor. Gere muito valor para essas pessoas. E no final desse conteúdo, sempre deixe o gatilho. O gatilho para que a pessoa possa visitar a sua determinada página, tá bom? E isso vai fazer com que você tenha tráfico orgânico em seu canal de venda. E agora a gente vai falar sobre tráfico pago. De que forma a gente pode fazer tráfico pago? Hoje existem diversas fontes de tráfico pago. E as principais delas são o Google Ads e o Facebook Ads também. E o Tabula, ok? Essas são as principais. Existem outras e muitas outras que estão na cena nova. Mas essas são as principais, as mais utilizadas, que geram muito retorno para as pessoas, tá bom? E aí você pode utilizar essas fontes de tráfico para gerar tráfico pago, tá? Você cria campanhas. Você escolhe o público-alvo. E aí você investe um valor. E o Facebook, o Instagram e o Google. Vou começar a entregar para esse tipo de público pré-selecionado para você, tá bom? Esse é um assunto que tem muito conteúdo, tá bom? Não vou entrar em detalhe aqui, mas eu prometo para vocês que vou fazer muitos vídeos sobre tráfico pago aqui, que é uma fonte de renda hoje para muitas pessoas. Eu falei esses dias que ser um gestor de tráfico hoje é uma das profissões que está mais em alta no mercado. Porque hoje, nessa situação que está acontecendo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está essa situação da pandemia no Brasil. Muitas das pessoas precisam levar, precisam trazer pessoas, precisam trazer clientes para um determinado local. E precisam de pessoas qualificadas para fazer esse tipo de serviço. Porque não é um serviço fácil. Você precisa entender de vários fundamentos para você gerar receitas de qualidade, gerar um ROI alto. Então não vou entrar em detalhe aqui neste vídeo, para não ficar muito longo. Mas eu prometo para vocês que vou fazer muitos vídeos relacionados a tráfico pago para vocês, tá bom? E comenta aqui para mim se você gostaria de receber esse tipo de conteúdo, tá bom? Isso vai fazer muita diferença e vai me incentivar cada vez mais a trazer esse tipo de conteúdo para você, beleza? Então a gente falou aqui sobre os três fundamentos para você ter sucesso na internet, tá? Persona, Copyright e Tráfego. E você precisa entender desses três fundamentos para você ter sucesso. Existem outros fundamentos também, que também é importante, como um bom atendimento. E outros fundamentos também que a gente pode entrar em detalhes aí num próximo vídeo, tá bom? Mas eu quis trazer para você esses três principais fundamentos, tá? Que fez muita diferença para mim a partir do momento que eu estudei, que eu pratiquei, coloquei em prática e me deram muito retorno. Bom, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. E para mais vídeos como esse, só você ficar ligado aqui. Não se esqueça, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like aí, para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos como esse. Lembre-se, galera, o futuro começa hoje. Um forte abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe seus negócios e tamo junto, valeu!